Os novos momentos foram em nome do que eles vieram ao longo e vai ser em externo com a seleção que a menina de futebol. E com uma base nesse, nossa equipe acompanha uma torcida dos familiares da terra, vejando a reportagem. A família da terra estava toda vivendo, sempre na TV. A casa dos pais da jogadora ficou perdida com o tempo da gente. E a voz de resumida, os caras de um novo encontro de estudos, os sopresivos com o tom, o tremendo a rivalização, é um novo acontecimento. Todos aqui esperavam a entrada em campo de bairro ali, mas a surpresa, quase aquele capitão da seleção brasileira, mesmo estava em campo. A cidade moderna, cresceu na camisa 3, no jogo de estreia, e a Brasília vencida como um grupo. Os atores que estão por aqui continuam com a ponta do meu grupo. O nome dos primeiros minutos de jogo, o Brasil, uma corrupção de sacervo. A cidade é casa da Daniela, mas tem que partir de que ela entre logo em campo. E depois, a cidade fica a palavra, é de uma bela, catrícia. O que pode ser de todos os aspectos de jornalismo, o que ele conecta a escola, se informa, e os caras das escolas, que eles têm encontrado, muito nervosas. E a espécie da cidade, ela falou, pelo exemplo, pela gente, né? Muito bom. O desejo de um grupo, a atenção foi maior, a desejo de novo, a grande mais forte, que mostrou o furo afletivo. E já nos acréditos, a gente funciona, onde ele finalmente aparece em 2008, que é a questão da minha vida. A cidade é de todo mundo, os outros estados, os outros, os outros, os outros, os outros, os outros, os outros. E a direção superiante chamada de internet. O Brasil começou a selecionar mais dois com uma colheada de 5 a 0, que terminou o campo. Ele foi vir com a meta de campeãs, que é apaixonada por futebol que ele tinha de fúrcia, como os vinhos do Oeste, tímidos que só de Bajé e muito mais podem vir. Desde 2007, a seleção brasileira, e pela primeira vez, eles vão disputando a Olimpíada. A jovem que saiu das palmas de Bajé pelos campos e ele tem que ir ao banco da família. Ele tem força para pegar a tua rua. Jogar ela e você pira junto com tudo que elas estão jogando. Ficaram com o seu caminho no campo. Você sabe que a Maria tem ligado, sabe como é que tu vai deixá-la aí jogar? Não, não podia jogar uma música regional? Deixá-la. Cantar bem, deixá-la. E o regrupou a ficar na área de ficar nos campos, como que ficamos instrumentais. Os filhos dos lados e participar do projeto, só pode fazer a descrição. Um abraço. Um abraço, o rei. O rei. Um abraço. E aí 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 E aí